Fala meu povo lindo, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui a nova gameplay que lançou do Lions of P. O jogo já está bem pertinho de sair aí, vai ser um dos grandes lançamentos do mês de setembro. Essa é uma gameplay mostrando bastante coisinha nova, inimigos novos, muitas coisinhas bacanas. E teve algo que eu gostei bastante aqui, a gente vai comentando, porque eu vi por cima, então não vi tudo ainda. A gente vai ver meio que junto aqui, tá? Não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no canal e clique aí na descrição para você participar para concorrer a um Play 5 e a um Nintendo Switch. São dois prêmios, tá? E vambora para o vídeo. Eu não sei se aqui, né, a gente vai conseguir perceber as mudanças na esquiva e tal. Ai, o bicho bate, hein? Meu amigo. Ele está com aquela arma que é parecida com o Bloodborne. Só que ela vira um escudo, né? Bacana. Ele vai usar aí o poderzinho da mão. Já começa brabo, né? Aí a gente vai para Lorenzini, né? Eu acho que é essa área aí do jogo, se eu não me engano. Aqui a gente está com alguns inimigos que a gente já viu na demo, mas tem uns inimigos novos aí que vão aparecer, que eu achei muito legal o visual. Ó, tem tipo umas Maiden, né? A empregadinha roubou. Eu não curti muito esse braço, não. Acho que o alcance dele era muito próximo. Parece que aumentaram o alcance do braço. Eu lembro que esse braço eu fazia esse movimento, eu errava muito. Não sei, pode ser impressão minha. Aí a gente tem, né, o Lorenzini Arcade, eu acho. Ó, o monstrão. Aí já está mudando um pouco os inimigos. Os inimigos são bem assustadores. Ó, ele corre. Eu gostei muito da... Da variação de inimigo da demo, né? A gente tem uma variação interessante. E dá para ver que essa variação vai ser boa a princípio no jogo, né? Olha isso daí, galera. Que que isso daí lembra vocês, hein? Hã, hã, hã? Ele só não devora o cérebro, né? Mas é tipo o núcleo, eu acho, do personagem. Uma figura totalmente inspirada no Brainsucker de Bloodborne, né? Não tem como. Olha isso daí, guys. Esses bichos aí diferentes. Eles não parecem ser robô, né? Eu achei muito massa, cara. Olha a foice, mano. As armas desse jogo, eu estou muito louco para testar. Olha, ele sai um líquido azul. Eu quero saber a lore desses bichos, que é muito curioso. Dá uma vibe muito incrível de Bloodborne. Os bichos, cara. Esse daí é aquele que corre, ó. Mano, eu adoro foices. Eu vou jogar muito com essa foice aí se eu pegar ela, velho. O que é isso no teto? Ah, no visual dos monstros, estão muito bacanas. E... Olha lá, ó. É, uns bichos que nascem de casulo, velho. Então tem uns monstros que não são tudo robô, né? Olha, eu acho que o da arma que gira ali eliminou vários inimigos. Maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. Tá mostrando bastante os poderes que a gente vai ter com as mãos, né? É uma área bem tensa a princípio e uns bichos bem assustadores, essa área aí. Olha, esse bichão também me lembra o... Aqueles bichão do Bloodborne. Que carregava os negócios. Vocês esqueci o nome? Mano, o visual dos inimigos estão muito legais. Se eles mantiverem essa variação de inimigos conforme você vai progredindo de área do jogo, vai ser muito bacana. Porque a gente tá vendo que é uma área diferente do jogo e ele tem os inimigos associado a esta área. E provavelmente associado a lore do jogo, né? Cara, eu tô muito... Cara, eu tô ficando muito mais raipado pra jogar ver nesse gameplay. Porque mostraram coisas que a gente não tinha visto até agora. Olha esse bicho, olha o visual desse bicho, cara. Ele não tem rosto. Olha, ele jogou... Tipo uma mina ali no chão, ó. Aí, ó. Da hora. E ele tá usando agora, trocou a arma, tá usando um cuntelinho, né? Outra coisa pra você observar... A diferença de moveset entre as armas, né? Muito rápido esse cutelo aí. É uma variação muito legal, porque é braço e armas, né? Que te dão muitas possibilidades. Cara, tomara que esse jogo seja o que a gente tá vendo aqui. Que parece que tá muito legal. Um NPC novo aí. Tá tentando descobrir o que ele é, né? Falando, eu não ligo pra que você é. Só compre aí o que você precisa. É um dos vendedores do jogo. Aí, uma roupinha diferente e... Uma arma bem diferente. Eu joguei a demo. As roupinhas, elas são mais cosméticas, se não me falha a memória. Eu não lembro se elas tinham algum efeito, né? Mas tinha umas roupinhas bem bacanas. Olha isso. Um bicho no portão todo derretido. Eu quero jogar esse jogo louco. Ai, tá muito legal, cara. Olha aí, ó. Palhaço do capiroto roubou. Os inimigos são muito criativos. Eu já falei isso dez vezes, né? Mas os inimigos estão me parecendo muito criativos. Eu tô bem animado. Oxi! O robô tá lutando entre si, ó. O braço dele tem um escudo, né? Ele deu uma esquiva com pulo ali, né? Que é sem tá marcando o inimigo. Caraca, o escudo gira. Carregou. É, você tem um ataque carregado que você dá mais dano com os inimigos que estão caídos. A musiquinha de circo. Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Essa não é aquela parte que a gente jogou... Não, é diferente. A cidade inteira está um pesadelo, cara. Bonita a cidade ali também, né? Assim, o jogo tá bacana. É... A variedade de inimigos tá muito legal, né? Vale lembrar que eles ouviram o feedback dos jogadores em relação à esquiva. Algumas coisinhas que a galera reclamou. Então tá melhor ainda. Aqui a gente não consegue notar isso, né? Não dá pra ver se a esquiva tá boa, não. Porque eu acho que esse é um negócio que a gente só vê jogando realmente. Mas eu gostei muito da variedade de inimigos. Aparentemente uma boa variação de cenários dentro da temática ali. Inimigos bem criativos. Barra não tão criativos. Tem aquele que é muito igual do Bloodborne. Mas que eu achei uma baita de uma referência. Enfim, Rise of Peace sai em setembro agora. Acho que é dia 19, se não me falha a memória. Se eu errei eu corrigi aqui embaixo. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau!